Eu sou de maior e sou vacinada, inclusive pago meus boletos. E esse mês eu paguei duas vezes o mesmo boleto, gente. Eu tenho que pedir esse dinheiro de volta. Olha que burrice que eu fui fazer. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voando Autociência. Eu sou Jordana Oliveira e preparei essa série de vídeos pra gente conversar sobre um assunto que está muito em alta. As vacinas. Então serão uma série de vídeos curtinhos explicando um pouquinho sobre a história das vacinas e como elas estão produzidas. Também todas as polêmicas que cercam esse assunto. Além de algumas postagens aí pra deixar a reflexão pra vocês da segurança e da importância das vacinas pra nossa sociedade. E no vídeo de hoje eu vou falar como que surgiu as vacinas. Então é uma história muito curtinha, mas bem interessante pra vocês até refletirem um pouquinho sobre como que acontece todo o processo científico da criação de ideias, a execução das ideias até ela se tornar uma realidade aqui e funcionar de uma forma aplicável na nossa sociedade. Então a história da vacina é o seguinte, gente. Lá no século XVIII, tô aqui com o meu roteirinho pra não perder as informações importantes, né? A varíola matava cerca de 400 mil pessoas por ano. E as pessoas que contraíam essa varíola, ela tinha uma taxa de mortalidade de 30%, que é uma taxa muito alta. E até naquela época do século XV até o século XVIII e tal, as doenças eram um temor muito grande pra sociedade, porque poucos se conheciam, principalmente sobre microbiologia, que são a maior parte dos patógenos aí que causam as doenças, né? Então a falta desse conhecimento causava um temor muito grande na sociedade, porque não sabia o que se causava as doenças e como poderia combatê-las. Então foi nesse contexto histórico aí desse temor que era a varíola, um médico chamado Edward Jenner começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas e contraíam a forma bovina da varíola, elas não contraíam a forma humana, né? A varíola passada de humanos pra humanos, que era a forma mais agressiva. Então ele pensou assim, as pessoas que estavam ordenhando vacas e tinham contato ali com o vírus da varíola através dos bovinos e contraíam essa doença, elas tinham os sinais da doença, desenvolvia a doença, mas de uma forma mais branda. E daí depois, se elas tivessem contato com a varíola humana, com a forma humana, elas não contraíam a doença. E ele ficou muito curioso. Aí como ele tinha essa ideia, tipo, o que que tá acontecendo aí? Ele foi testar essa ideia, realizar o experimento ali. Então ele pegou o pus da pessoa que tava com a varíola da forma bovina, né? Então tipo, tava com os ferimentos, ele pegou aquele pus ali da infecção e injetou num menino de oito anos. Olha que coisa louca, né? Injetou. Então o menino, ele ficou... Ele desenvolveu essa forma bovina da varíola, então a forma menos virulenta da doença que a gente chama, a forma mais branda, e depois se curou. Aí no segundo passo do experimento, ele pegou o pus da varíola humana, injetou de propósito ali no menino pra ver o que que acontecia. E o que que aconteceu? Rá! O menino não desenvolveu a forma humana da varíola, certo? Então a conclusão que ele tirou ali, essa exposição que as pessoas tinham a forma mais branda da varíola, já avisava o seu corpo, né? Que ele tinha que combater, então preparava todo o sistema imunológico. E quando as pessoas entravam em contato, segunda vez, com o vírus da forma humana da varíola, elas já estavam ali preparadas, imunizadas. Então, gente, ó, vamos combater rapidinho que nem vai desenvolver essa forma humana, a forma mais virulenta, a forma mais mortal. E nasceu aí a primeira vacina da história. E o que é curioso, pessoal, e a gente pode refletir um pouquinho sobre o tempo da ciência, é que as coisas demoram pra acontecer. Esse médico também, ele sofreu muitas represálias, porque foi um experimento bem audacioso. Então você ficar injetando vírus, né? E pus, na verdade, nas pessoas, sem ter muito conhecimento sobre a microbiologia, foi muito audacioso. Mas foi muito efetivo. E apenas 200 anos depois, com todas as campanhas e vacinação, que a varíola foi totalmente erradicada. Então, esse mal, a sociedade já não sofre mais, é de uma forma em massa. Inclusive, na década de 80, por conta que não tinham mais casos, assim, surtos de varíola, a vacina foi descontinuada, graças a toda força, tarefa das campanhas de vacinação, que conseguiu imunizar a população e prevenir que essa doença retorne. E aqui só alguns dados pra vocês terem ideia. Então, depois de todo esse conhecimento desenvolvido sobre a imunização, né? Sobre a criação das vacinas, você expor o indivíduo a partes do patógeno ali, ou até as toxinas produzidas ali no quadro da doença, faz com que o indivíduo, ele se torne resistente, se torne forte, não desenvolva a doença. Então, faz com que o indivíduo aí não sofra com as consequências da doença. E aqui, pra vocês terem uma ideia, o sarampo também foi uma questão muito perigosa e importante aí na sociedade, porque até na década de 60, mais ou menos 2,6 milhões de pessoas morriam por sarampo por ano, o que era muito alto, mas com as campanhas de vacinação em massa, esse número aí na década passada caíram 80%. Então, a gente teve vários picos de sarampo, que foi o terror da sociedade, mas graças às campanhas de vacinação, esse número caiu e a gente quase conseguiu erradicar o sarampo. No entanto, atualmente, muitas pessoas estão recusando, se recusando a vacinar os seus filhos, porque a gente tem o retorno do sarampo, infelizmente. Então, a gente tá muito longe de erradicar essa doença, porque as pessoas se recusam a se vacinarem. Uma vez que elas estão se recusando, elas estão colocando outras pessoas em risco. Muitas vezes, pessoas que não têm acesso à vacinação, pessoas que não podem ser vacinadas por uma série de questões que a gente vai conversar nos outros vídeos. Então, eu deixo aqui essa reflexão inicial pra vocês entenderem como que a ciência funcionava lá no século XVIII, de uma forma muito audaciosa, mas muito esperta e efetiva. E no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouquinho como que as vacinas são produzidas. Então, desde as etapas de pesquisa até as campanhas em massa de vacinação. Então, até o próximo vídeo, pessoal!